Olá pessoal, está começando mais um programa Patrícia Moraes. Comprar um carro seminovo é sempre um desafio. Se por um lado temos a vantagem do preço dos dados ser menor do que o do zero quilômetro, por outro a gente precisa prestar atenção em vários detalhes para não comprar o veículo errado. O que pode nos trazer muita dor de cabeça. Acompanhe nossas dicas para não errar nessa hora. Oi gente, o programa Patrícia Moraes veio até um shopping de carros para levar dicas para vocês aí de casa como escolher o carro ideal que atenda as suas necessidades. Então vem comigo, vamos falar aqui com o André. O André é o representante e o Carlos que é o cliente do André. Tudo bem André? Muito bom, a gente está aqui no Auto Shopping Global e já que você quer as dicas de como comprar um carro, vamos chamar quem vende carro, o Paulo. O Paulo é o vendedor de carros, um dos melhores aqui do shopping, né? E vai tirar todas as dúvidas das donas de casa, dos meninos que estão em casa e querem escolher o carro ideal que atenda as suas necessidades, não é mesmo? E por isso que a gente convidou aqui o Carlos. Tudo bem Carlos? Tudo bem, vamos lá ver se eles me ajudam a comprar um carro legal aqui. Querendo comprar um carro e nós vamos dar as dicas para o Carlos e para todo o pessoal de casa. Tudo bem Paulo? Tudo bom, tudo legal. Estamos aqui para atender o Carlos e que carro ele quer comprar e esclarecer as dúvidas dele. Paulo, deixa eu vir aqui no meio de você. Sabe o que eu queria saber? Qual que é a primeira dúvida quando a pessoa chega e procura você aqui no shopping? Eu quero escolher um carro, mas não sabe qual carro eles querem. Hoje o mercado está atendendo as pessoas, elas querem carros 1.0 completos. E as pessoas têm muita dificuldade com relação à procedência de veículo. Da onde vem, como esse carro foi colocado à venda, quem foi o primeiro dono, quem foi o segundo dono. Isso é um fator que influencia muito na venda. Isso nós vamos tirando as dúvidas aos poucos, né? Primeira dúvida que eu acredito, né Carlos, que seja aqui do Carlos e do pessoal que está em casa. Qual que é o carro mais vendido ou que todo mundo procura aqui na loja? Hoje, como eu te disse, 1.0 completo e veículos automáticos. Tem uma excelente procura no shopping. Hoje em dia o mercado proporciona você comprar um carro mais novo. Porque o carro mais novo, ele rodou menos, ele tem menos histórico de trânsito, porque São Paulo tem muito trânsito, tem menos histórico de acidentes. E além do que as financeiras também, hoje, elas preferem financiar veículos mais novos. Existe uma diferença de taxa de financiamento entre veículos do ano 2012 para frente e 2012 para baixo. Então, geralmente, as pessoas procuram veículos mais novos. Qual é o prazo máximo de financiamento para um carro hoje? Porque eu lembro que uma época chegou a ser 60 meses, 72 meses, né? Uma parcela bem pequenininha. Qual é o prazo máximo hoje? Hoje, Carlos, existe o plano de 60 meses. No entanto, existe uma dificuldade bem grande de se aprovar a ficha de financiamento. O financiamento que se aprova hoje é o plano de 48 meses. Os bancos, eles não se negam a fazer uma ficha de cadastro em 60 meses. Eles acabam não aprovando. Eles aprovam mais em 48 vezes. Alguns casos se aprovam em 60 meses, mas é bem mais difícil. Assim, Paulo, é dinheiro que vai, né? Então, a gente tem que ter segurança no investimento que a gente vai fazer, né? Qual é esse negócio de discurria, para saber se o carro está em ordem, está legal? Porque você compra um carro. Antigamente a gente comprava um carro, mas a gente não sabia se ele tinha tomado uma trombada, aí arrumaram e venderam. Como é que é hoje esse negócio da vistoria? Como é que vocês fazem isso aqui? Hoje existem vistorias que eles aprovam o carro. São empresas que aprovam o veículo para revenda com aprovação do DETRAN do município. Cada município tem uma empresa de vistoria credenciada. Então, essa empresa fornece um laudo técnico. Esse laudo técnico, ele fornece danos estruturais, se houve ou não, batidas, se houve ou não, características de cronometragem, se houve ou não, estado geral do carro. Para você ter uma ideia do que a gente está dizendo, eles verificam até medida de pneu. Ver se o carro tem pneus apropriados com relação a se poder andar na rua, de acordo com a leitização vigente. Então, essa empresa tem que vistoria o carro como um todo. Esse serviço, as lojas de veículos usados, pagam esse laudo. Hoje, só uma dúvida, acredito, do pessoal de casa, né? Quando chega um cliente aqui na loja, certo? Escolheu o carro ideal. A maioria das pessoas, nós brasileiros, compramos os carros por paixão, né? E acabam não tendo essa preocupação, esse cuidado de averiguar o que o Carlos falou, né? Os cuidados com a quilometragem, os cuidados realmente com a manutenção preventiva. Porque um carro usado, na verdade, um carro zero, a partir do momento que ele sai da loja, ele já se torna usado, não é mesmo? É, ele sai da loja com dois dias e ele já depreciou de 10% a 15%. Infelizmente, o mercado é esse. O mercado funciona assim. E visando isso, as pessoas que compram usado, se formou um mercado um pouco mais criterioso. Mas as dúvidas existem. Então, cabe ao lojista esclarecer ao cliente o que ele quer. Porque quando a pessoa sai de casa para comprar um carro, na verdade, às vezes ela está realizando um sonho. Bem, Paulo, eu acredito que a dúvida da maioria das pessoas também que estão em casa é assim. Qual, eu chego na loja, qual carro que você indicaria para uma pessoa, assim, de uma determinada faixa etária de idade? A partir dos 60 anos, mais ou menos, qual carro que você indicaria para essa pessoa? Ah, eu acho que aí teria que partir para um carro automático, pequeno, que seja fácil de manovrar, que tenha boa visibilidade, que tenha câmera de ré. Tudo isso vai facilitar o dia a dia da pessoa. GPS, inclusive um item importante, porque hoje em dia tudo é GPS, né? Então, esse seria um fator importante, um carro que seja um carro de fácil, fácil uso. Então, Paulo, para os jovens, assim como o nosso querido Carlos, que veio aqui nos ajudar nessa matéria, qual carro que você indicaria para aqueles jovens entre 30 e 60 anos, que estão começando a construir a sua família, né? Eu gostaria de um carro automático. O ideal seria um carro automático, um porta-malas grande, tem que acomodar carrinho de bebê, compra de supermercado, não é? Coisas que todo mundo leva, a mulher quando vai viajar leva uma bolsa só de sapato, né? Então, tem que ser um carro, tem que ser bonito. A mulher tem que gostar, que é ela que vai fazer a questão de manter o carro em ordem, né? Eu acho que o importante seria um carro automático, de um porte um pouco maior, foge um pouco. Só mais uma dúvida, assim, você falou assim, é ela que vai... Quando você recebe a visita dos seus clientes aqui, vem um casal, quem costuma decidir? Porque mulher, acredito que acaba decidindo pela cor do carro, não é? Mas, assim, pelo visual, estou enganada? Não, quem decide a compra, o final da compra, quem sempre decide é a mulher. Sempre ela se apega a detalhes pequenos, se apega a espaço, se apega a segurança. Mulher valoriza muito a BHBS, câmbio automático, entendeu? E espaço, principalmente espaço, e segurança em primeiro lugar. E sempre quem decide a compra é a mulher. Qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida mais frequente das mulheres quando vem aqui adquirir o seu carro? Qual que é a dúvida? Qual? Se tem rádio. Bonitinho ele, viu? Qual que é a dúvida mais frequente, Paulo? Se apegam muito por não conhecer de mecânica, se o carro consome muito, se o carro consome pouco, se tem bastante estabilidade, elas se apegam a algumas coisas desse tipo. Elas estão preocupadas realmente com o uso. E o homem está comprando mais pelo impulso. A mulher compra mais com a razão do que o homem. Essa é a grande, a gente percebe isso nas vendas. A mulher tem mais razão na compra do que o homem. Por incrível que pareça. O homem aparece para comprar, mas a mulher que acaba decidindo, a mulher que acaba vendo a razão do negócio. Paulo, vamos enumerar algumas dicas fundamentais que quando chega um casal, uma mulher ou um homem, chega até você, é assim, que ela deve perguntar para você antes de levar um carro seminovo. Qual que são as dicas essenciais que não pode esquecer na hora da compra do seu veículo seminovo? Primeiro, a primeira situação, ela vai se apegar à procedência. A procedência é quando vem de quem são os outros donos. Ou antigos, ou os antigos. O espaço, o carro como um todo, se tem algum banco com algum detalhe, se tem algum banco com furinho de cigarro, se tem algum detalhe, ela se apega muito a isso. A limpeza do carro, e depois ela vai perguntar para o maridão, o que você achou? Esse carro é econômico, esse carro não é econômico, esse carro vale a pena, você nunca dirigiu automático, o que você acha? Ela sempre tem que criar essas dúvidas. Então, o vendedor tem que ter que deixar a cliente à vontade, tem que dar um bom atendimento, principalmente as mulheres que têm as dúvidas, que são elas que vão decidir a compra. E Paulo, vamos falar agora um pouquinho sobre manutenção preventiva. Quando você vem comprar um carro, ele já passou por algumas outras mãos, ou até mesmo de uma mão, outros proprietários, certo? Então, eu tenho uma dúvida assim. O que eu tenho que ver primeiro para ver se o carro está em ordem, se eu não vou ter um problema daqui a um mês ou dois meses, depois que o carro sair aqui de dentro da loja? Seria verificar o motor, como que eu sei se o motor está legal, se não está legal, troca de óleo, se foi ou não foi trocado o óleo, pastilha de freio, esses tipos de dicas que eu também gostaria que você passasse, porque eu sei que você é um vendedor super experiente e que você passaria isso. Não é mesmo, Carlos? É, eu queria saber, Paulo, eu posso pedir isso para quem está me vendendo o carro? Eu posso pedir por escrito? Tipo assim, olha, te dou garantia de pastilha, de motor, de câmbio? Isso a gente pode pedir, por exemplo? Existe um termo de garantia padrão que a maioria das lojas fornecem, que é a garantia de 90 dias por lei, que na verdade essa garantia abrange o carro como um todo. Então, essa garantia é uma garantia de consumidor, de defesa de consumidor. Esse é o termo de garantia padrão que todas as lojas têm que emitir. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é a loja ter que emitir nota fiscal. A loja tem que emitir nota fiscal. E o terceiro fator, quanto à procedência, motor, troca de óleo, a garantia, a pessoa já vai levar motor, troca de óleo, essas coisas, todas essas situações que decorrem de um veículo usado, tem que ser no tete-a-tete com o vendedor. Escuta, você tem as últimas trocas de óleo do veículo, esse carro é 2013, ele tem as revisões de quilometragem pertinentes à garantia, ele ainda está na garantia de fábrica, ele ainda tem como ser feitas as revisões pela garantia de fábrica, esses são alguns fatores importantes, principalmente com um carro com menos de dois anos de uso. Mesmo que eu não pergunte nada, isso já é direito meu. Ah, isso é muito legal. 90 dias é direito do consumidor. Seria de consumidor. Isso aí, qualquer veículo que você for vender, independente do ano, você tem que ter 90 dias de garantia. Essas 90 dias de garantia seria assim, se o meu carro estragar, a loja vem me dar assessoria, ou se o carro tiver qualquer problema, assim, que não foi me informado, né, desse problema, a loja trocaria. Eu tenho esse direito? É isso? A verdade é, a garantia, ela visa o seguinte, se o carro deu um problema, você tem que procurar a revendedora, ela vai ter uma oficina especializada e vai prestar o serviço de conserto. Agora, o que a garantia não vai abrangir? Por exemplo, é, desgaste de pastilha de freio. Pastilha de freio é um item que ele tem um desgaste natural do uso do dia a dia. Então, o que acontece? Isso, a pessoa tem que se prever na hora que compra o veículo. Então, ela tem que procurar andar no carro, tem uma pessoa que ande para ela, ou comprar de um lugar estabelecido, porque ela saber se aquele carro está em ordem de usar. O que é muito comum é das lojas hoje, para evitar problemas com os consumidores, lojas estabelecidas, elas façam uma revisão do veículo antes de entregar. Tipo, as pessoas, o lojista já tem um funcionário que todos os carros que entram, ele leva para a oficina, ele verifica freio, verifica óleo, substitui óleo, substitui o líquido de arrefecimento, depois entrega o carro para o cliente em ódio, porque ele quer esse cliente de volta. Se o cliente levou esse carro e em 30 dias deixou ele na mão, ele não vai comprar outro. Não vai comprar outro, mas aqueles clientes, você indicaria para aqueles clientes que realmente trabalham dia a dia, porque o carro é uma necessidade hoje para as pessoas, não é mais um luxo, atende às necessidades de cada um. Trazer até mesmo o seu mecânico de confiança para fazer essa revisão de dar uma olhada no carro e falar olha, você está fazendo um negócio legal, você não está fazendo um negócio legal? Eu indico sim, eu acho que é importante porque essa questão do mecânico, da pedada do comprador comparecer à loja, é importante até para a loja, porque a loja vai entender o que o cliente realmente precisa. Entendeu? Porque às vezes o mecânico da pessoa vai observar situações que pela loja ele não conseguiu observar ainda. Por exemplo, eu sei que existe, vocês são pessoas conceituadas e respeitadas no mercado, até por isso mesmo que o programa Patrícia Moraes veio buscar a opinião de especialista como vocês, né? Mas tem alguns lugares que realmente nós consumidores somos enganados, a gente acaba levando gato por lebre, como diz o ditado, né? Como que eu sei, eu vou ter a garantia que aquele carro, onde que eu busco essa informação, que aquele carro não sofreu acidente e foi mandado reformar uma reforma meia boca, se não foi alterada a quilometragem dele, se ele não é um carro de 200 mil quilômetros, que lá na loja está oferecendo com 50 mil quilômetros, como que eu, uma pessoa, uma consumidora leiga, saberia disso? Com relação a acidentes que ocorreram num veículo, danos que ocorreram num veículo, acidentes que ocorreram em outros veículos que chocou-se com outros veículos, o que vai liberar isso é o laudo pericial. Que laudo pericial ele vai apontar todos os defeitos que o carro tem. Esse laudo pericial, só para o pessoal de casa entender, quem que fornece? É a loja que fornece ou ele tem como buscar? Hoje todas as lojas que tem o nome Azelar, que estão credenciadas, elas já fazem o laudo pericial na hora da compra. Porque também não é interessante para a loja vender um produto ruim. Então, quando ela compra o veículo, ela já faz, e quando vende o veículo, entrega esse laudo para frente. Entrega esse laudo para não ter porquê. Porque existe também, existe, Paula, nós estamos tirando todas essas dúvidas para o pessoal que está em casa, e até mesmo para o Carlos, que veio aqui para escolher o carro dele, que já já nós vamos escolher o carro ideal para o Carlos. É, eu já vi. Não é? Vamos ver, vou dar um aí que é tudo de hoje. Então, Paulo, eu queria saber, existe também aquele carro com placa clonada, ou um carro clonado, como que eu vou saber se o carro que eu estou comprando não é clonado, não tem uma placa clonada, por exemplo? Entendeu? Principalmente nas grandes metrópoles, como São Paulo, né? É, esse laudo fornece tudo isso. Os peritos que avariam os carros hoje são formados, na sua maioria, por pessoas que fizeram o curso do Detran de São Paulo. Eles são credenciados pelo Detran do município, na verdade. Então, esse laudo, o cliente consegue estabelecer essa diferença. Então, a sua dica, o Paulo, seria assim, ir no local credenciado, até mesmo do Detran, é isso, que passa essa vistoria. Essas seriam suas dicas para o pessoal de casa. E aí teria um laudo detalhado do carro que ele está comprando, inclusive com verificação de odômetro, com verificação de condição de pneu, condição de lataria, estrutura, farol, interno, substituição que teve a ver com o carro. Isso é o que faz uma grande diferença. O carro tem que ser aprovado hoje. Mas tem, tem, Paulo, algumas dicas também, aquelas dicas para as pessoas leigas, que conseguem verificar, ah, esse carro foi batido, e por que tem uma deformação na pintura. Uma porta, um retoque na porta, que você só vê contra a luz, que você tem que dar aquela olhada técnica. É, qual seria esse olhar, né, daquelas pessoas que chegam na loja, estão indo em qualquer outra loja, ah, eu queria ver, mas sem antes passar pela vistoria, você entendeu? Eu entendi. Essas coisas são físicas. Primeira coisa que você tem que observar, vamos lá, vamos fazer uma lista de coisas. O brilho das peças do veículo, como tá? Qual que tem uma condição de pintura? Se você tiver dúvida, chama um funilheiro, um amigo seu que conhece um pouco mais de carro, isso é fácil identificar. Porque hoje, determinadas em cada empresa, usam um tipo de base de tinta diferente da outra. E no mercado de repintura, não é isso que acontece. É um padrão só, então existe diferença mesmo. Diferença de cores, então. Diferença de cores, diferença de acabamento de pintura, a pintura do carro novo, é uma pintura eletrostática, diferente da repintura. Então existe diferença de acabamento de pintura mesmo. Isso é um fator. O outro fator, observar pneu, se condiz com a cronometragem. Entendeu? Observar pedal, freio, pedal de embreagem, se o carro for mecânico, automático. Essa dica que ele está dando é muito boa. Eu já ouvi falar, olha o pedal do carro. Pelo pedal, você sabe se o carro, por exemplo, está marcando 10 mil lá, ele tem 60 mil. Como que você vê? Eu, por exemplo, não saberia ver o pedal do carro. Coloco o meu pé lá no pedal do carro e como que eu vou saber quantos quilômetros ele tem vendo só pelo pedal? Você tem que observar o desgaste do pedal. Desgaste do pedal, desgaste da alavanca de câmbio, o desgaste dos bancos também influencia. Desgaste de volante, principalmente carro que foi de mulher, mulher tem anel, usa o volante, desgasta o volante em determinados lugares. Então, tudo isso são dicas úteis que dá para você fazer um apanhado disso e gera uma desconfiança. Gerou desconfiança, você não compra. Espera aí, é melhor então? Se eu desconfiar de alguma coisa, é melhor eu não levar? Eu acho que você tem que procurar uma pessoa um pouco mais específica. especializada. Ou procurar jogar aberto com quem está te vendendo. Olha, estou comprando um carro, mas eu tenho uma dúvida com relação aos pedais. O que você me diz disso? Tentar descobrir alguma coisa. Entendeu? Olha, o que o carro é 2013 e tem dois pneus Pirelli e dois pneus Budia? Não era para ter. Se o carro tem 30 mil quilômetros, por que ele já trocou pneu? São detalhes que esclarecem mesmo. Ô, Paulo, como que eu vou saber se eu chego em uma loja se aquele carro que eu estou comprando ele já não passou por uma enchente, já não foi alagado? Como que eu vou saber identificar se esse carro também não vai me dar problema? Tem dois fatores. O cheiro é o primeiro. Existem empresas especializadas em limpar esse tipo de carro. Agora, todo carro segurado que sofreu uma enchente, ele é recolhido e é vendido com produto de enchente. As seguradoras recolhem. Mas tem alguns carros que... ajuda a pessoa não ter o seguro e o carro sofreu uma enchente. Aí a pessoa vai... Ela vai tentar recuperar. Existem empresas que restauram o veículo, trocam as forrações internas, externas, procuram fazer tudo. Mas sempre fica um detalhe. Sempre fica alguma coisa que você consegue pegar. Geralmente, com disco cheiro, com forração de porta-mala, forração de carpete, como está o estado. O carro, quando ele vai limpar, ele desgasta. Então, existe... Tem essa diferença. A gente que tem o fining do mercado, você consegue identificar. Agora, o comprador final é mais difícil. Mas ele tem como identificar. Tem que se apegar a pequenas coisas. Tipo, o cheiro mesmo, a questão do banco, por que esse carro tem um pouco mais de... O banco prazer é mais fruso pro dianteiro. Então, você tem que tentar forração de porta. Você abre uma porta, dentro de uma porta, você vê o vestígio da enchente. Às vezes, não está vendo por fora, mas dentro, você vê. Falou uma pergunta. Carros de outro município, de outro estado, eu tenho que ter um cuidado adicional na hora que me oferece. Por exemplo, eu venho aqui. Tem um monte de carro, tem um monte. Mas eu gosto de um aqui da placa da Bahia. Eu tenho que ter um cuidado maior. Ou o vendedor, por obrigação, já tem que me dizer, falar, olha, esse carro merece um cuidado maior ou não? Na verdade, por exemplo, vamos falar de regiões. Se você compra um carro de um estado, que é da Bahia, de Salvador, você tem que lembrar de uma coisa. Ele vai ter rodado num lugar que tem praia. Tem sal. O próprio ambiente da cidade tem sal, o meio de palera. Isso corrói a lataria. Então, é importante você observar. Agora, o que pode acontecer? Existe hoje um intercâmbio muito grande de carros. Tem muitas pessoas que compram um carro em Belo Horizonte, porque, na época, o melhor preço que o cara encontrou foi em Belo Horizonte. Tem muitos casos que as pessoas compram em Curitiba, porque, quando que implaca a primeira vez, o PVA é mais em conta. Então, existe um intercâmbio muito grande entre os estados. Existe uma lei que está sendo aprovada que vão se unificar os valores de PVA. Uma lei que está sendo aprovada que é justamente para evitar isso. Para evitar essa transação entre estados do próprio consumidor final. Esse laudo pericial que a gente passa, quando o carro é de outro estado, ele é o mesmo critério, ele dá o mesmo relatório, é a mesma coisa contra a documentação, contra a débitos. Como funciona isso? Com relação ao laudo, o laudo é municipal. Então, cada município tem uma empresa credenciada. Então, a pessoa, quando ela, essa empresa que faz o laudo, a partir do momento que ela emite o laudo, ela é responsável por esse laudo. Então, o critério da avaliação do carro, às vezes, quando o carro é de outro estado, é até maior. O próprio vistoriador faz uma vistoria melhor no veículo, porque ele também está colocando a empresa dele numa situação de aprovação do veículo. Então, é até maior essa vistoria. Com relação à documentação, o carro tem que estar licenciado no estado, e hoje, na internet, você entrou lá, Detran da Bahia, você consegue todos os débitos, Detran de São Paulo. Existem aplicativos de celulares hoje, que você coloca a placa e ele puxa dentro do Brasil inteiro. Nossa, excelente essa dica para o pessoal de casa, viu? Mas você sabe que eu tenho uma dúvida também referente ao seguro. Porque tem alguns carros que o seguro é muito caro, é inviável, né? Qual seria a dica de você? Patrícia, esse carro é ideal para tal seguro, esse seguro acho que é legal para tal carro. Uma dica para as pessoas que vão fazer o seguro do seu automóvel. É, na realidade, é mais ou menos assim a gente vive o dia a dia. Os carros esportivos, os seguros são mais altos. Condutor de 18 a 25 anos, o seguro é mais alto. Condutor na família que vai usar o mesmo carro do pai de 18 a 25 anos, o seguro é mais alto. Então, região que a pessoa mora, o seguro tem variação de preço. De acordo com o índice de roubo daquela região. Então, como escolher o seguro ideal para o carro que eu quero? Você teria que fazer uma análise do que casa melhor para você. E também companhia, porque as companhias, às vezes, existe um grande jogo entre elas. Às vezes, esse mês, o carro X, numa companhia de grande padrão, ele é caro. O mês que vem, ela vendeu pouco segura, ela baixa o preço desse carro. Mas tem aquelas dicas, aquelas dicas assim, que normalmente, aquele carro que tem maior índice de roubo é a franquia mais alta. Os populares, completos, são os carros mais roubados hoje. Até pelo fato de existir mais no mercado, o seguro dele é um pouco mais alto. Roubo tem franquia? O roubo não tem, sendo obrigatório pagar a franquia num roubo. Mas qualquer acidente, sim. E quando você compra o seguro, você está pensando no geral. Você está pensando no geral, você está pensando no dia a dia e no roubo. Então, tem isso. Então, a gente acaba analisando a compra daquele carro assim. Ô, Carlos, você passeou, viu todas as dicas do Paulo, né? Com todas essas dicas que você ouviu hoje, você já conseguiu se decidir qual carro que você vai levar? Olha, Patrícia, eu vi que tem muitos itens que a gente tem que observar e muitos eu aprendi também que a própria pessoa que vai te vender o carro, ela tem que se preocupar até mais do que eu, né? E que eu não posso perder dinheiro, né? Como ninguém pode perder. Então, eu fiquei tranquilo. Eu vi que você vem num lugar como esse aqui, eles estão preparados para vender para a gente um bom produto, uma boa mercadoria, né? Então, eu gostei bastante. Enquanto você estava falando com o Paulo, eu fui olhando, né? E eu escolhi. Espero que vocês aí de casa também tenham esclarecido e saibam agora optar pela melhor escolha, né? Um carro que realmente atenda todas as suas necessidades. E esse foi o episódio de hoje. Acesse nosso site, lá você encontra mais informações sobre nosso programa, sobre nossas redes sociais e pode entrar em contato com nossa produção. Por hoje é só. Na semana que vem tem muito mais. Gente, bom domingo para vocês. Um beijo grande. Tchau!